Minha mãe colocou comida para o cachorro, eu sim, o cachorro. Caralho, eu tô no Facebook agora, pô. Eu tô, eu tô, ah, pô, fui pro Facebook instantâneo. Não sei se já postaram essa aula aqui, ai meu Deus, tá bom, vai. Eu tô muito ansioso por essa aula, Renatão. Julião, pra você, qual é a forma mais eficiente de farmar XP no Minecraft? Só isso, provavelmente, eu diria uma mob farm clássica, quase não necessita de recursos caros como estruturas de headstone. Julião. Oi. A grande verdade é o seguinte, existem muitos aspectos pra se considerar numa mob farm. Sim. Mas descartando viabilidade e considerando apenas... Ah, mano, se o Kami mandou meu dólar, então acho que eu não vou jogar um... um cookie mama? Não tá玻璃! Não, nãovio que eu vou parar. Boa. kämpa oi 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 Ai meu Deus do céu Que bagulho estúpido Quando meu irmão tenta me atirar Com uma surpresa Mas eu memorizo o paterno Caralho mano Quando meu amigo Tenta me surpreender com Um gostosão Mas eu memorizei o paterno de esperma dele Vai tomar no cu Olha a porra do vídeo Ai que retardadice esse vídeo Que que manda essa porra Vai se fuder mané Essa porra é dele Eles viram da puta Eles salvem Vai tomar no cu Não é possível Ele, 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 esse éterno Ele tá me entendo louco Esse porra mano Caralho vocês Caralho vocês alimentam essa porra mano Caralho mané Não é possível Ficou bom mano Faz um pra mim rapaziada É só bater uma sequência De duas vitórias seguidas Que já ficou assim Ai Ayrton Senna Real Lenda Som de Pedro O surdo descobrindo que Pedro tem som Caralho E agora Que que pode Não tem mais que Caralho Pirulito A cara dele Ele saiu muito feliz A carinha dele Ai caralho Não é possível Ele recebeu um monte de popas Mano Ai Ai Agora eu tontei Nossa mano Meu Deus Tô tendo até dor de cabeça Rapaziada O Minguado tem uns 70 E meio tortinho Tá ligado Eu sou tortinho Você dá pra entender Porra Pelo amor de Deus Rapaziada Não é possível Eu tenho 95 Minha cara é diferente Meu corpo já é mais Tenho mais ombro Não é porque a porra do cabelo Tá pintado Que caralho Parece com o maluco Vai tomar no cu Não é possível Um cara explode Explode todas as bolhas E a porra do padrão é ele Não é com essa porra Tô há mais tempo Eu sou dinossauro Sai de 2011 Fazer conteúdo Você vem me mandar essa porra Vai tomar no cu Perda ruim Por essa cultura de Kim Jong E se eu fizer isso Não pode Não pode Que isso? Não Rapaziada Não brinca com isso não Tá escrito aí rapaziada Deve ser espanha Uma pizza Você vai querer Picas por cima E pelos lados Se quiser ir por dentro também Não é possível Que ela meter um bagulho desse Picles Meu Deus moço Caralho Agora fodeu Agora já era Não é possível Tu vai virar porra do Do delivery Tu vai ter que ser A porra do entregador Porque aquela já Não tem como Que que é isso? Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Deve virar uma várzea já Gatos É pra prender Toma Toma Caralho Dominado Bebezinho Dominado Mané Caralho Vai brincar Olha 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 Cadê a turbina Não tem turbina Você quer um passo Mano legal Que é um passo Caralho Catubina Os caras são chatos Eu gostei disso aqui Vou dar um good Ficou bom O meu ano terminei Tô triste Olha Caralho Que Olha Que bonitinho Caralho É um quadradinho de queijo Né mano Pequenininho Não é possível Claro que isso não for Caralho Que isso cara De novo não De novo não 46 anos Divórcio Drunk Guy On the cod Lobby Giving Years Old Me The best advice Of my life Eu É Conseguiu As seis Aí fudeu Já Minions Caralho Mané Que que é isso Pode Cripto Cripto Não só Que W não, rapaziada O que é isso, cara? Chega pela na porra do trabalho, pô Não é possível Não pode isso, rapaziada Vai ser preso Fatos Ó Caos 20 O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Vira voz, gente É um f*** Esse jogo virou um... O que é isso que eu já vi, cara? É sério, cara Justo Beber todo dia, porra Le bombe Rapaziada, le bombe, hein? Fudeu Aqui, velho Não, acabou não, cara My homie Vamos lá Vamos lá Vamos lá Viu É, eu fiquei em desespero também, ficaria em desespero mano, isso aqui combinado, ficaria em desespero Valorant Severus Valorant Severus